Lá vai Lisboa As pedrinhas de basal de cada rua Nem sentem passar a gente Olha o castelo velhinho que é crua Desta Lisboa sem bar Abram rapazes caminho que passavam na Lisboa Que vai a alfama passar Lá vai Lisboa com a sol e cor do mar Cada bairro é um novo que com ela vai casar Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantiguinhas na boca e amor no coração Lá vai Lisboa com a saia e cor do mar Cada bairro é um novo que com ela vai casar Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantiguinhas na boca e amor no coração Bairro novo, bairro velho, gente boa Em casa não há quem fique Vem na marcha todo o povo de Lisboa De graça a Campo Dourinho Olha o castelo velhinho que é crua Desta Lisboa sem bar Abram rapazes caminho que passavam na Lisboa Que vai a alfama passar Lá vai Lisboa com a saia e cor do mar Cada bairro é um novo que com ela vai casar Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantiguinhas na boca e amor no coração Lá vai Lisboa com a saia e cor do mar Cada bairro é um novo que com ela vai casar Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Com cantiguinhas na boca e amor no coração Messia, muito obrigada Messia, muito obrigada Eita, muito obrigada Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão Réabilitaaken na boca e amor no coração Eita, muito obrigada Lá vai Lisboa com seu arquinho Música Meia, muito obrigada Música 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 O que é isso?